Léo, sabe o que eu acho engraçado no mundo do futebol? É que tudo gera polêmica. O Fábio respondeu, respondeu de forma elegante. O que ele respondeu foi praticamente de uma forma elegante, querendo não entrar muito em polêmica, porque ele defende as cores do Fluminense. E aí, o cara é profissional. O cara tem que responder da forma que ele respondeu mesmo. Ele não vai falar nada que geralmente... Sabe aquela coisa de tipo assim, não, claro, voltarei um dia... Tô doido pra voltar a largar o Fluminense. É, e aí ele é massacrado pela torcida do Fluminense. Então, gente, tem muitas polêmicas que a gente tem que passar batido. E, às vezes, o cara nem falou num tom e aí todo mundo começa a reverberar de uma maneira mais negativa. É óbvio que o Fábio, querendo encerrar a carreira, ele encerrará no Cruzeiro. E, se ele encerrar no Fluminense, terá um jogo de despedida também no Cruzeiro, porque merece esse jogo de despedida e ele tem vontade disso. A gente sabe disso. Mas ele não pode declarar isso abertamente agora, porque ele defende as cores do Fluminense. Ele ainda é um jogador profissional em atividade. Quando teve, por exemplo, a despedida do Alex, foram citados vários nomes que poderiam estar na despedida, mas não estiveram. Por quê? Ainda estavam em atividade, atuando no futebol brasileiro. E era complicado os caras saírem do time deles para poder vestir a camisa do time na despedida de um jogador de futebol.